Mas é, cara. E olha que bacana, né? Por exemplo, uma empresa que vai fazer o IPO, Initial Public Offering. Qual que é o princípio do IPO? Uma empresa, ela vai captar recursos, né? Os seus acionistas, parte deles, eles podem, se quiserem, venderem ações próprias da sua pessoa física ou a empresa pode fazer uma oferta primária e emitir novas ações aí para entrar no caixa da empresa. Com esse dinheiro, o que vai acontecer? A empresa pode investir em novos projetos, expandir seus braços para criar outros negócios. Para isso, vai precisar de também mais pessoas, pessoas vão gerar mais renda, você cria um ciclo virtuoso. O que vale, assim, ressaltar é que quando uma empresa abre capital, ela dá cara-tapa a um nível tão hard. Uma empresa tem capital aberto. E assim, a gente é fiscalizado, auditado e tudoada. Tudoada. Todos os tipos de fiscalização que você possa imaginar. Eu dou uma entrevista para você, eu tenho que me preocupar com o que eu estou dizendo, para isso não parecer um guidance, ou seja, uma informação privilegiada, e isso possa gerar um ofício dentro da CVM. Você tem que ir com o olho na frente e o outro atrás sempre. Exato, o tempo todo. Então, ou seja, você dá uma cara-tapa a nível hard. Você está se comprometendo com outras pessoas. Você está comprometendo que tudo o que você diz, que tudo o que você faz é público a partir daquele momento. E é muito fácil jogar um jogo onde você não tem que falar o seu faturamento. Igual acontece muito no marketing digital, você conhece muito bem. Verdade. Ah, beleza, faturei, não sei quanto. Mas quanto gastou? Qual é a margem e lucro? Ninguém fala. Agora, numa empresa de capital aberto, você sabe quanto é lucro. Você sabe a última linha. É obrigado, está auditado, está público para todo mundo. Você tem que ter na par de R.I.O. da empresa. Então, é muito fácil, assim, ronca-papo quando você, tipo, não é auditado. Quando você não é fiscalizado, quando você não tem capital aberto. No final do dia, você não está ajudando ninguém. Então, daí, voltando até a tua pergunta em relação aos caminhos para o investimento, assim, aos tipos de investimento que existem. Então, eu acho que é importante de dizer que você não tem que ir para o day trade logo de cara se você não quiser. O day trade, gente, não é, tipo, ah, só uma profissão. Tem muita gente que vive disso. Eu contrato pessoas para operar o meu dinheiro para viverem disso. Agora, existem o day trade, existe o swing trade, que é você aproveitar uma distorção, como foi a pandemia, tipo, no ano passado, foi uma distorção gigante. Então, você poderia ter comprado no Black Friday, entre aspas, da Bolsa de Valores, a Gol. Depois de cinco circuit breakers. Você poderia ter comprado a Gol, por exemplo, de R$30,00 por R$4,85. Você poderia ter comprado Petrobras por R$10,90. Ou seja, você poderia ter comprado boas empresas brasileiras a preço de banana por causa dessa distorção que aconteceu. Isso é o swing trade. É em 30 dias, você que tem um negócio pequeno, tem, ah, mas não tem muito dinheiro. R$1.000, você teria que dar R$2.000 em 30 dias. Você conhece alguma coisa que dá essa rentabilidade? Eu desconheço. Não tem primeiro. Tchau.